Vocês, jovens jornalistas, a maioria jovens, vocês não têm mais a referência que a minha geração tinha do que é que significa a desmoralização do parlamento, do que é que significa trazer o moralismo, que é a manipulação do sentimento justo de moralidade da população, do sentimento do apelo ético da população, você transformar isso num fim em si mesmo. Eu reavivo a memória. Todas as vezes no Brasil e no mundo em que o moralismo, que é a exploração dos justos sentimentos de moralidade, é transformado num fim político, é contra o povo que está se movimentando, é contra a moralidade que está se movimentando, é contra a liberdade que está se movimentando, é contra a imprensa que está se movimentando. E o estuário disso sempre foi a destruição da moral, da representatividade político-parlamentar. Então veja bem como é intrincado isso. Mas é preciso assumir essa questão.